Oi, gente, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Amanda e estou aqui com a ilustre presença de Laura. Oi, gente. No vídeo de hoje nós vamos gravar experimentando doces japoneses, alguns doces que eu trouxe da minha viagem para São Paulo. Eu fui lá no bairro Liberdade e vamos ver qual nota a gente dá para os doces, qual nota a gente vai realmente, se a gente vai gostar ou não. É, gente, vamos lá, né? Vamos começar. Vamos começar. Vamos começar com esse refrigerante. Aqui está escrito que é de limão, bebida gaseificada sabor limão. Eu não gosto de refrigerante. Mas eu não gosto. O cheiro dela é de Sprite mesmo. Ela não bebe refrigerante, então para ela é bem diferente. Tem gosto de água. É muito fraco. Parece água com gás, não parece muito refrigerante, não. É uma água saborificada, mas lá no pindinho tem gosto de... Para mim chega a ser ruim, porque realmente... Mas tem menos gás do que o brasileiro. É, mas assim, para mim chega a ser ruim. Quer experimentar mesmo? Não. Porque para mim não parece refrigerante, parece uma água com gás e eu não bebo água com gás, eu não gosto. É, é ruim também. Eu dou nota... Nota 6, porque dá para beber, mas é ruim. Eu dou nota 5. 5? Tá. Agora vamos o quê? Vou experimentar. Essa bala é tipo gelatina, ó. De maçã verde. Cheiro forte. É ruim. O cheiro é bem forte. Cheiro de lixo. É só um balinho assim. É de goma. Vamos? Aham. É boazinha. Achei, achei boazinha. Dá para comer. O gosto de maçã verde não é muito forte. Não tem gosto de comer. É bem suavezinho. Mas eu daria uma nota, uma nota 8. 7. Eu comeria, eu comeria tranquilamente isso daqui. Olha só, é porque o primeiro gosto é ruim. É ruim, eu não gostei. Dá para comer de gostão. Mas agora é bom. Vai. Agora essa daqui de Coca-Cola. São garrafinhas. Tem até escrito cola. Esse aqui, o cheiro já é mais forte. Uhum, tem cheiro de fino e de Coca-Cola. É, tem um gostinho de refrigerante. Hum, eu achei, pelo gosto, eu não gostei muito não. Daria nota 7. 8. Achei melhor do que esse. Melhor do outro. Assim, não é ruim, mas o de maçã verde eu achei melhor. Não, eu achei de maçã verde meio sem gosto. Agora você quer cola. Esse é um kirimote. Esse é o kirimote. Ele tem esse formatinho. Aqui está escrito que é arroz mote, açúcar, xarope de glicose e claro de ovos. É molinho, hein? Não tem. Tem cheiro de trigo. Vamos lá. Assim, não é ruim. Mas eu também não achei bom, não. É estranho achar isso aqui. Não é ruim. Meu pai achou bom. Eu não gostei muito não. Daria nota 6. Eu já noto 5. 5 também? É muito ruim. Não tem gosto em nada, só tem textura. E o gosto é de frigo. Eu gostei um levezinho de gelatina, mas não uma gelatina específica. O que é que tem? Agora qual? Esse aqui? Primeiro sem. A gente está achando que esse aqui é um mote de morango sem recheio. E esse aqui é um mote de morango com feijão. A gente acha que é isso. Porque esse tem... Esse aqui tem um recheiozinho escuro dentro. Primeiro esse? Primeiro esse. A mesma coisa. Cheio de trigo. Meu Deus. Passou açúcar. Nota 6 também. Não. Não. Não gostei. Não gostei. Horrível. Eu nem queria terminar de comer. Não. 6 também. Gente, não tenho gosto em nada. 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 Ele é bem macio. Ele é realmente maciozinho de comer, mas não tem gosto de nada. Nossa, eu vou passar por aqui. Vai ser aqui? Não, esse a gente vai partir no meio. Tá. É. Esse realmente tem alguma coisa dentro. Não. Não. É cheio de que? Não. Sei lá. Amexe? Esse aqui até é melhorzinho. Esse aqui é melhorzinho. Não gostei muito também, mas é melhorzinho. O que é isso dentro? Não sei. Não sei o que é isso. Essa carne é muito... Olha isso, gente. Eu sei que é chocolate ou não. Não, não sei se é chocolate. É algo sem gosto. Não parece chocolate. Não sei. Nota 6. Não gostei muito. Algo sem gosto. Isso também. Pode ser. Agora pô. Vamos ver esse daqui pra ser diferente? Não. Ah, porque é diferente. Vai logo. Esse aqui é um biscoito de arroz com alga. Esse aqui é um biscoito de arroz com alga. Gente, esse era o que eu menos queria. Um biscoito assim, de arroz com alga. Meu Deus. Não. Não. O cheiro é forte. O cheiro é bonito. Vai. É bom? É. Bonzinho. Não, não tem gosto de peixe. Eu não gosto. Não tem muito gosto de peixe, não. Eu não gosto de peixe. Ele tem... Ela tá jogando tudo fora. Tudo é ruim. Não, esse aqui tem um gostinho melhorzinho. É porque você não pode assistir essas coisas. Morrido. Não. Eu pensei que eu posso... Vamos provar esse. São bolinhas. São bolinhas mesmo. Estão pesadas. Ah, partiu também. De novo. Esse aqui também tem... Um recheio. Parece chocolate, mas não é. Não é. Será que é? Esse aqui a massa é diferente. Esse aqui tem uma massa parecida com... De pãozinho. Né? Não é ruim. Não é ruim, não. Muito perigoso. Esse aqui... Esse aqui mastigando é melhor do que os outros. Nossa. Nota... Nota... Eu tô na nota 7,5. 8. 8. Vai. Agora eu tô. Não é um monte. Esse aqui? Quer deixar isso pro final, não? Tá. Vamos pro verde. O verde... Também é um monte. E ele parece ter recheio. Morte? Morte. Por que que serve esse recheio? Só que esse daqui eu acho que ele é de... Melão. Com esse recheio por dentro. Olha. Mas esse recheio combinou mais com... Esse... Do que com os outros. Não. Esse aqui não é... É melhorzinho do que o rosa. Acho que esse aqui é melhorzinho do que o rosa. Nota... Nota 7. Eu vou fazer isso. Ué. Esse branco... Esse branco também. Esse branco parece que não tem recheio. Esse aqui parece que tem. Não, como? Vamos falar nesse branco? Sem recheio? Não. Não, só os dois. Os dois? Pede. Não é ruim, não. É, não é ruim, não. Gente, eu achei. Todos os gostos. Eu só gostei desse, olha. Esse é bom. Mas... Achei todos os gostos. Vai nesse daqui agora com o recheio, então. O recheio a gente tinha lido que era de... Feijão o quê? Feijão azuki. Até parece um pouco chocolate, mas... Realmente eu acho que é o feijão azuki lá do Japão. Arroz feijão. É. Hum. Hum. É. Esse aqui também é melhorzinho do que o branco. Do que o rosa. Não gostou? Hum. Até escuro. Ai, eu não lembro. Eles são muito moles. É muito... É estranho de mastigar. Agora... Agora o último. Esse. Esse aqui parece salgado. Mas tem cheiro de biscoito. E por dentro parece que tem recheio também. Parece o... Olha essa coisa. Cadê? Mesmo gosto que esse. É melhor. É melhor. Esse daqui é da nota 9. 9 também. Esse daqui é o que eu mais gostei. Porque é gostoso de mastigar. Parece um pão. O gostinho é bom? É. Parece um pão docinho. Tipo molinho. Isso. Parece um pão docinho. Esse refrigerante realmente não é muito bom. Deve. Tem 2 vezes nisso. Mudou? Eu te acabei com... 9. Nesse não. Você acabou de concordar com ele. Mas eu... É. 9, 9, 9. Não, mas você preferir esse. Não, eu vou de ter 9. Ele não vai provar direito isso daqui. Ela provou uma lasquinha de nada. É horrível. Tá. Então, de todos, o que a gente mais gostou foi esse. Foi esse aqui. Esse e eu. Os que eu mais gostei foram esse e esse. Porque são parecidos. Porque são parecidos. Mas esse é melhor. Esse aqui parece um pãozinho recheado. E esse aqui parece um bolinho doce. Não é muito bom. Então é isso. O que você menos gostou. Esse aqui. O que eu menos gostei. Eu acho que foi... Acho que foi esse aqui. Porque é muito estranho de mastigar esse. É muito estranho. Esse e esse. E eu pensava que esse era tão bom. Porque eu sempre vejo os japoneses escondidos e tal. Ai, não, não, não. Valeu, filho. Não, não sei. E o que me decepcionou foi o refrigerante. O que me decepcionou. Ele é muito legal. Olha só. Que bonito. Legal. Mas me decepcionou o refrigerante. O que me decepcionou foi os motifs. E esse. As valinhas são boas. As valinhas são realmente gostosinhas. Então, dá pra comer. Então é isso, né? Sim. No geral, a gente ficou meio a meio. A gente gostou de alguns. Detestou outros. Pra mim, gostei mesmo. É. Eu gostei desse. Eu também. Não seria uma coisa que eu comeria sempre. Que eu compraria sempre pra comer, não. Porque eu comeria, tipo, Ah, vou pedir tal coisa. É esse. Eu gostei desse. E olha o que eu tava pensando que seria horrível. Verdade. Enfim. Foi isso, né? Então é isso. Tchau. Tchau, gente. Ah, se você gostou, curta aí. Compartilhe. E comenta aí embaixo se você já comeu. Se você já experimentou algum desses doces. E se você gostou. É, se você não gostou, fala qual você menos gostou. E qual você mais gostou também. E é isso, gente. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Oi, gente. Tudo bem? Oi, gente. Bem-vindos ao meu canal. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti